Música Começando mais um antenados pergunta, um ato que você já conheceu em casa, são quatro entrevistadores que recebem uma personalidade cristã ou não, para conversar sobre os mais diversos assuntos. E hoje nós temos uma pessoa top, como sempre, a Anásia que não tem nada, não é verdade? No entanto, vocês vão conhecer primeiro os nossos entrevistadores que comigo vão fazer o programa, Bispo Alexandre Pereira, está aqui do meu lado, bem-vindo Bispo, muito bom ter ela aqui. Também Bispo Hermes Fernandes, bem-vindo, muito bom ter ela aqui. E pastor Níger Martins, que também está sempre aqui com a gente, bem-vindo, pastor. Não é o André, né, que está aqui, mas eu estou aqui porque eu sou muito fã do nosso entrevistado de hoje, que vocês vão conhecer agora. Olá, amigos, eu sou jornalista, escritor, eu sou autor de uma trilogia sobre o Brasil do século XIX, 1808, 1822, 1889, e estou muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil de hoje, como olhar para trás para entender o Brasil que nós temos hoje. Essa, Laurentino Gomes, bem-vindo, vamos ter ela aqui. Muito obrigado. Muito legal. E eu estou toda empolgadinha aqui, mas hoje eu sou uma entre, né, quatro. Então, você, de certo modo, deu uma ótima deixa, né, a trilogia. Você está lançando um novo livro agora, tem uma outra trilogia planejada para frente, e durante o programa, enfim, a gente vai poder falar sobre tudo isso. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu acho que você deve ter ouvido milhões de vezes, mas ela é inevitável. Seus livros são um sucesso absoluto, ganhou o prêmio Jabuti, cada um deles, além de sucesso de venda. Você tem sentido um ciúme, deixa eu ser mais claro, você tem sentido inveja dos historiadores? Um pouquinho. Mas isso está passando. No começo foi muito forte. Quando eu lancei o primeiro livro, ninguém me conhecia, eu era um jornalista de redação, de jornal e revista, mas ninguém me conhecia como autor de livro de história. Então, é como se eles dissessem assim, que animal novo é esse que está entrando no nosso zoológico? E aí houve uma reação meio corporativista, assim, de domínio territorial do conhecimento, né, de defesa, assim. Mas eu acho que isso foi passando. Hoje, o público que mais bem acolheu o meu trabalho são os professores de história, que estão em sala de aula com a dificílima tarefa de seduzir a garotada para esse tema tão importante, né? Qual é a diferença do trabalho de jornalista? Você disse que o seu trabalho é um trabalho de reportagem, você não é um historiador, né? Qual é a diferença do trabalho do jornalista para o historiador? Eu acho que a diferença está na metodologia, na forma de validação desse trabalho. Um jornalista, quando começa a fazer uma reportagem, ele tem, geralmente, como foco, como alvo, um público muito amplo, um público leigo, não habituado a ler sobre aquele assunto. Um historiador, mas também um psicólogo, um médico, um engenheiro, um economista, quando ele vai fazer um trabalho acadêmico, ele tem como alvo os seus pares. Então, é uma linguagem técnica, é uma linguagem do economês, do psicologês, do historiês. Então, isso faz com que, às vezes, a linguagem fique muito densa, tem um referencial teórico que você tem que seguir antes de chegar no assunto. Então, o jornalismo dá uma liberdade muito maior, o que me permite, inclusive, fazer coisas que o historiador não faria. Por exemplo, eu faço comparação, eu digo, imagina o Dom João vindo para o Brasil, naquela época, quando não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha celular. O historiador consideraria isso um tipo de anacronismo. Eu falo esse tipo de coisa em favor da compreensão do leitor hoje, especialmente o jovem, que precisa entender a história, então eu faço esse tipo de comparação. Desculpa, uma das críticas que eu ouvi é exatamente a questão do anacronismo. Você acha que é inevitável um certo anacronismo? Acho que sim, mas acho que é importante ser transparente. Eu digo, olha, eu não sou historiador, eu sou jornalista. Eu, quando faço, por exemplo, atualizações monetárias, por exemplo, você diz assim, a festa de casamento do Dom Pedro e da Leopoldina custou um milhão de francos em 1817. Como é que o leitor de hoje vai entender isso? Então, eu faço umas atualizações, eu falo, olha, com esse dinheiro hoje atualizado monetariamente, você conseguiria calçar uma cidade inteira de sandálias, sapatos, de 500 mil habitantes. Pronto, a pessoa entendeu o tamanho do dinheiro que foi gasto naquela festa. Então, eu acho que é em favor da compreensão do leitor, né? Aproveitando isso que o senhor estava falando aqui, que animão novo é esse que chegou? Eu queria dizer uma coisa importante. Quando o senhor disse que, sobretudo, a importância do professor de história que está ali dentro da sala de aula, para fazer essa garotada ler, eu queria lhe fazer uma pergunta. Primeiro, dizer o seguinte, se alguém disse isso para o senhor, assim, que animão novo é esse, eu que sou seu fã, diria o Rei Leão que chegou. Muito obrigado. E diria uma coisa importante. O senhor tem consciência de que seus livros, a sua trilogia, desde 1808, enfim, todos os outros dois, têm sido usados, pelo menos por mim, para essa garotada, primeiro, gostar de ler e, segundo, gostar de história. A leitura é uma delícia. É, é muito boa a leitura. Existem, inclusive, duas meninas, uma é minha filha e a outra é a grande amiga dela, Ravine Maria Eduarda, que estão aí para fazer o vestibular para a medicina. E por que tem que ler muito, para uma delas que falou assim, ah, por conta da prova, por conta do vestibular, história é um problema. Eu falei, ah, comecem a ler e elas começaram a ler e se apaixonaram por Laurentino Gomes. O senhor tem ideia de que, de verdade, seus livros estão sendo usados de verdade, primeiro, para fazer a garotada gostar de ler, porque é uma leitura tão interessante, que eles gostam de essa questão que o senhor cita no livro. De realmente, é, é, colocar essa questão, se tivesse o Twitter, se tivesse, enfim, o Facebook, as redes sociais, isso chama a atenção da garotada e faz eles gostarem de ler. Contextualiza, né? E faz eles começarem a amar a história. O senhor tem essa consciência? Tenho, sim. Essa foi uma consciência que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? No começo eu me assustei muito com a repercussão dos meus livros, eu não imaginava que livro de história do Brasil pudesse se tornar best-seller. Mas aí eu comecei a ouvir mensagens muito fortes, especialmente de adolescentes, dizendo, olha, por sua causa eu decidi ser jornalista, por sua causa eu decidi ser historiador, não gostava de história e passei a gostar. O senhor me ajudou a passar no vestibular. Então, aí me deu essa ideia de um senso de missão, né? Mas, assim, a minha missão é muito simples também. Eu quero ser um abridor de portas. Eu acho que se você começar a estudar a história do Brasil, às vezes por Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, é muito importante o que eles fizeram, mas a linguagem é muito acadêmica. Então, um estudante adolescente talvez não vai entender. Então, eu gostaria que eles começassem pelo 1808, pelo 1622, 1619, e adquirissem um tal gosto pelo assunto que depois enveredasse por obras mais profundas. Mas eu acho que é preciso ser generoso com os leitores. É preciso começar com uma linguagem muito fácil de entender, assimilável. É como dar a papinha na boca do leitor, né? Até que ele aprenda o gosto por um novo alimento, né? Laurentino, você percebe, no entanto, que há uma tendência de alguns historiadores hoje que têm obras mais densas em um trabalho. Por exemplo, o Geoffrey... Eu não sei, eu vou chamar ele para vocês para dizer o nome dele em inglês. Geoffrey Blaney, que é um grande historiador. Ele tem lançado ultimamente alguns livros, tipo Breve História da Humanidade, Breve História do Cristianismo, que são mais resumidos e que têm um pouco essa levada. Ah, esse... não sei se também são as editoras que querem isso. Você percebe um pouco essa tendência? Sim, isso lá fora é muito comum. É o que nós chamamos de divulgação científica, né? É aquele escritor que filtra a linguagem acadêmica para um público mais amplo. É gostoso, é agradável você, e você tem uma visão ampla de um período grande sem ficar aquela coisa muito maçã. Exatamente. Lá fora você vai numa livraria em Nova York, Paris e Londres, existem prateleiras e prateleiras de obras muito acessíveis, não só de história, mas de ciência, de medicina, de psicologia. No Brasil isso é uma certa novidade. O que causa ainda uma certa reação na comunidade acadêmica. Assim, eu sou o detentor desse conhecimento, eu controlo a produção e a disseminação desse conhecimento. É preciso lembrar que esse país, quando eu nasci, em 1956, tinha mais de 50% de analfabetos. Então, livro, conhecimento, era domínio de uma elite muito pequena. Agora, na hora que você tem um país que está se transformando, tem uma infinidade de pessoas na escola, de estudantes, pode-se até se questionar a qualidade da educação brasileira, mas em termos quantitativos, nós mudamos, significa que tem novos leitores, tem novos estudantes entrando no mercado. E com esse leitor nós temos que ser muito generosos. Até para não afastá-lo para sempre de um assunto importante, como a história do Brasil, se nós tentarmos impor uma obra de conteúdo muito densa. Verdade. Laurentino, o que é mais prazeroso para você como escritor? A gestação ou o parto do livro? Porque a gente está sabendo que você está preparando uma nova trilogia para ser lançada em 2019, se eu não me engano. Quer dizer, ainda temos quatro anos pela frente. Então, eu imagino o quanto de recurso isso envolve, o quanto de dedicação em pesquisa, em viagens. Enfim, o que lhe dá mais prazer? É o momento do parto? É ver o seu livro na prateleira? Sucesso absoluto de vendas? Ou esse momento de gestação, de pesquisa, de dedicação, de aprendizado? Sim, na verdade são três fases, né? Tem a hora da gestação, que é a pesquisa, é a leitura. Depois tem a hora de produzir o livro, de escrever. E tem uma terceira fase que é muito interessante, que é quando você bota o pé na estrada para entrar em contato com o leitor dar sessão de autógrafo, participar de bienal, participar de entrevista, como nós estamos fazendo aqui. Então, eu gosto mais da primeira e da terceira. A primeira, para mim, é encantadora. Eu gosto mais de ler do que de escrever. Porque é o momento da descoberta. É onde eu entro... Você está me encorajando, eu acho que é difícil, eu amo. É a hora que eu entro, por exemplo, eu entro com ideias preconcebidas, né? Eu achava que o Dom João era apenas um bobalhão. Aí eu começo a ler, eu descubro que sim. Ele gostava de franguinhos, não tomava banho e tal, mas ele também construiu a independência do Brasil. Então, eu vou me surpreendendo com aspectos dos personagens que eu não imaginava. E por isso que eu pesquiso sozinho, eu não tenho equipe de pesquisa. Porque eu acho que quando você se surpreende com o detalhe da pesquisa, você acaba passando isso involuntariamente na hora de escrever. O aspecto de surpresa passa para o leitor. Escrever para mim, eu gosto muito, mas assim, eu sofro muito. Eu tenho pesadelo com os meus personagens, eu sonho, eles me assombram à noite. Às vezes eu não consigo escrever um parágrafo, então eu saio, paro, vou andar com o cachorro, levo um telefone com uma coisa de gravar, eu dito um parágrafo inteiro para mim, volto e escrevo no computador. Então, é um trabalho de engenharia meio complicado. E aí tem a terceira parte, você lança o livro, há uma expectativa. Como é que as pessoas vão reagir agora ao que eu fiz sozinho, escondido? E aí vem a parte boa, as pessoas dizendo, olha, gostei, não gostei, isso aqui ficou bom, isso aqui não. O contato com as crianças é muito interessante, elas levam caderninhos com abelhinhas, ursinhos para fotografar, tiram foto no celular, aí é encantador, é muito bom. Bem, nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse entrevistado, que pelo jeito ainda tem muito para nos ensinar aqui hoje. Então, fique ligadinho, já já, Antenados na Geral está de volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.